Olá, o Câmara em Ação acompanhou a sessão ordinária de quarta-feira, 27 de outubro, que começou com a vereadora Andréa Rezende, entregando moção de aplauso ao CAPS e ao Ambulatório de Saúde Mental de Anápolis. Essa homenagem é uma homenagem muito importante no dia 10 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental e nós sabemos o quanto a saúde mental em Anápolis tem sido estruturada e cuidado dos anapolinos e anapolinas de forma tão caminhosa, competente e efetiva. E hoje aqui eu tive a oportunidade de conferir essa moção de aplauso de minha autoria, mais ofertada por todos da Câmara Municipal, para essas pessoas que fazem a diferença. Nós sabemos que com a Covid-19 os números são alarmantes e precisamos cada vez mais respeitar e cuidar das pessoas que sofrem dessa doença. E o vereador policial federal, Suender, sugeriu propostas alternativas para o transporte público municipal. A gente subiu hoje à tribuna para conversar um pouco sobre a questão que está acontecendo no transporte público municipal. As tarifas solicitadas muito altas, incompatível com o que a população pode pagar. E a gente então parou de reclamar, vamos parar de reclamar e vamos fazer alguma coisa realmente, efetivamente, para modificar isso. A gente levou ao plenário hoje a ideia do executivo, porque foi através de indicação do executivo, trabalhar o transporte público alternativo. Precisamos sair da caixa, precisamos sair dessa bola e a gente olhar para frente, analisar novas possibilidades de transportes e os transportes alternativos é uma solução real, já desenvolvido em vários locais e a Nápoles precisa também ser contemplada dessa forma. Isso vai levar a melhores concorrências para que possamos trabalhar uma tarifa mais justa, também uma melhoria dentro do transporte público coletivo. O vereador Ederson Lopes falou sobre a parceria da Câmara com a Secretaria de Meio Ambiente, onde cada vereador pode indicar um local para plantio de árvores em Anápolis. Nós estamos aqui divulgando para toda a população de Anápolis uma parceria estabelecida pela Prefeitura Municipal de Anápolis, Prefeito Roberto Naves, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o secretário Mauro Douglas, os diretores Ian e o diretor Tiago Vitorino, com a Câmara Municipal de Anápolis, através da Comissão de Meio Ambiente, o qual eu sou presidente. Essa parceria estabeleceu que cada um dos 23 vereadores vai indicar uma área, uma área pública à Secretaria do Meio Ambiente, onde a Secretaria vai executar o plantio de aproximadamente 100 mudas de árvores em cada uma dessas 23 áreas indicadas pelos 23 vereadores. Então essa é uma parceria extremamente importante para a população, que tem um caráter ambiental, educacional, cultural e que vai realmente movimentar a cidade de Anápolis, aproveitando o período de chuvas que estamos vivendo. E também nós aproveitamos para parabenizar mais uma vez o Prefeito Roberto pela importância que ele tem dado ao meio ambiente na cidade de Anápolis, através do programa Pro Água, que é uma lei nossa apresentada aqui na Câmara Municipal, que foi sancionada pelo Prefeito. E o programa Pro Água, idealizado pelo então diretor Antônio Zaeck, ele está concorrendo à premiação do CREA, o Prêmio Seriema, que é concorrido em todo o Brasil e o programa Pro Água é finalista dessa premiação. E nós estamos crendo que mais uma vez o meio ambiente Anápolis, a Prefeitura Municipal, a população napolina, mais uma vez vai receber mais um prêmio pelo programa Pro Água. O vereador Reamilto Espíndola demonstrou sua preocupação com a fila de espera da APAI e também pediu a implantação da Escola do Autista em Anápolis. Bom, a APAI, ela presta um serviço de qualidade em Anápolis e merece todo o nosso respeito. Mas, infelizmente, as demandas são crescentes. Hoje nós observamos que muitas pessoas estão na fila de espera em Anápolis. E essa fila, que tem um tamanho de centenas de pessoas, mais que duas centenas. E é observado que é regulado pela Secretaria Municipal de Saúde. A APAI oferecia um serviço através do PRONAS, que teve fim há aproximadamente dois anos atrás. E hoje, essas famílias, partes estão desassistidas. O que nós chamamos a atenção, nessa manhã, na nossa fala, da promessa do nosso prefeito Roberto Naves, da implantação da Clínica Escola do Autista, que está no plano diretor, para que quando a Clínica Escola do Autista ser implantada, que é um anseio muito grande pela comunidade, por parte de aproximadamente quase seis centenas de autistas ou mais em Anápolis, com esses atendimentos, irá desafogar a fila de espera na regulação da CEMUS, a Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. É importante salientar que, com a chegada da Clínica Escola, irá desafogar e poderá trabalhar também dentro da Clínica Escola, no eixo educação especializada e terapias no contexto saúde, e também promover uma escola de paz para pessoas com autismo. Você pode acompanhar todas as entrevistas na íntegra, aqui pelo canal do YouTube, e também continuar acompanhando mais informações do Legislativo Anapolino no site da Câmara e em nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho